Eu tenho trabalho focado exclusivamente na nossa região do Araguaia. Estou no meu segundo mandato e, graças a Deus, a gente tem fortalecido o nosso mandato no sentido de que o nosso Vale do Araguaia, que muitas das vezes receberam apenas migalhas de governos anteriores, pudesse ter um olhar mais carinhoso para o nosso Vale do Araguaia. E, graças a Deus, fruto de muito trabalho, fruto de um governador e de um vice-governador, que é Mauro Mendes e Otaviano Pirreta, muito comprometido com a nossa região do Araguaia, hoje 30% de tudo que é construído no estado de Mato Grosso está na nossa região do Araguaia. Nós estamos com a nossa região do Araguaia, com a água indústria chegando de uma forma muito intensa. Nós estamos com cinco indústrias de etanol do milho sendo consumidas, uma aqui em Alto Araguaia, outra na cidade de Água Boa, Canarana, Querência, em Porto Alegre do Norte. Todas as obras já iniciadas, exceto aqui de Alto Araguaia, que ainda não foi iniciada as obras. E também a parte de infraestrutura, com estradas, pontes e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, ligando um importante modal ferroviário, que é a Norte Sul, que liga o Porto de Itaquino Maranhão até o Porto de Santos e São Paulo. Nós estamos com um braço desse, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, até a cidade de Água Boa. Então a gente está muito feliz de viver num momento muito bacana do nosso Vale do Araguaia, deixando de ser o Vale dos Esquecidos para ser o Vale da Prosperidade. Eu sempre tenho o prazer muito grande de vir aqui no Alto Araguaia, né? Passando Faltogastro, Alto Araguaia, Alto Taquari, essa região, tipo, em Ponte Branca, Araguaia, Torichorel. E a gente sempre está junto porque a gente tem esse compromisso de representatividade. E hoje nós viemos entregar uma ambulância, UTI, zero quilômetro, né? Que é um fruto das nossas emendas parlamentares, para que possa ser utilizado pela comunidade aqui de Alto Bérs. Eu fico muito feliz porque, como médico, a gente poder dar esse feedback para o nosso Vale do Araguaia, especialmente aqui em Alto Bérs, é muito bom. Nós fomos obrigados, com a lei, a gastar 50% das nossas emendas parlamentares em saúde. Eu acho isso fantástico, porque a saúde, como eu disse o prefeito Claudinei, é um dos aí que a gente costuma dizer que é um saco-síqueno. Quanto mais você coloca recusões, mais recursos você coloca dentro da saúde, porque uma coisa gera outra. O prefeito Claudinei agora está acabando de transformar em um hospital municipal, onde era o pronto-socorro. Com isso, ele vai precisar de um tomólogo. O tomólogo vai precisar de um neurologista. Ele vai fazer obstetrícia. Enfim, uma coisa vai puxando a outra, fazendo com que a saúde seja cada vez... Tenhamos que ter mais investimentos. E isso é uma obrigação do gestor mesmo. Sempre digo que a nossa política só vale a pena ser política se a gente é capaz de transformar, ajudar a transformar um pouquinho a vida das pessoas. Se a gente é capaz de fazer isso, nosso mandato parlamentar valeu a pena. Caso contrário, não faz nenhum sentido.